Para já, como é que está a disposição da equipe? Cansado, cansado, algo preocupado ao facto de termos feito muitos quilómetros, portanto estamos a 10 e 12 horas, 3 em 3 dias, à parte do jogo, mas na realidade o clube está bem, está bem, está moralizado, está forte, triste por não ter conseguido os 3 pontos no último jogo, apesar de termos jogado um futebol suficiente para podermos ganhar, uma atitude séria, uma atitude muito correta, mas que infelizmente desperdiçámos 2 ou 3 oportunidades claras do golo, em que alta competição se paga caro, em alta competição não se pode perder, mas a realidade é que fizemos um jogo com uma entrega e um rico ataque muito forte, perante um adversário que tudo nos dificultou, no sentido de que deu muita luta, nos deu muito trabalho, e se não fosse o nosso querer e a nossa concentração perante um adversário que tudo deu, teríamos um jogo ainda mais difícil que aquilo foi. E se não destes o resultado alcançado no Luvão, o ministro pensa em fazer algumas mudanças? Vamos fazer, não vou dizer quantas, não vou dizer quais, vamos fazer, é o que eu lhe digo, é muito quilómetro nas pernas, em uma semana vamos fazer se calhar 40 horas entre aviões e autocarros para um lado e para o outro, jogos de três em três dias, portanto temos que fazer obrigatoriamente, temos que afiscar a equipa nos setores que entendemos que é aquilo mais preponderante. Nestes últimos quatro jogos, a contar que o jogo de amanhã será o quarto jogo, nos últimos quatro jogos tivemos quatro jogos fora. Ganhámos dois, empatámos um, empatámos um jogo que não viemos empatado, porque tivemos um quadro ofensivo forte e oportunidades suficientes para ganhar, foi jogo da Willa. Em alta competição, quem não marca sofre, felizmente tivemos uma defesa gigantesca que fez um jogo soberbo, uma equipa que se bateu com todas as forças durante o meio de minutos, mas a realidade é que não estamos a ser finalizadores. O adversário vale o que vale, vale o que vale, seja este ou seja o adversário mais forte, cada um tem o seu valor, mas a partir do momento em que nós temos em praticamente um objetivo que é vencer e temos uma estratégia que treinámos durante a semana, vamos para dentro do campo a contar mais connosco do que a contar que aquilo que o adversário nos possa fazer de bem ou de mal. Não é do adversário difícil, tradicionalmente difícil aqui, como disse bem, mas a realidade é que quem quer ser campeão tem que entrar em todo o campo para ganhar e portanto amanhã não vai fugir a regra, vamos sobretudo para ganhar e se Deus quiser, se Deus aqui com os três pontos no final de jogo.